Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar produtos estranhos e virais no TikTok. Temos os batons em formato de comprimido, temos os batons em formato de garrafinhas de bowling, temos os batons em formato de guitarras, temos o pó de fada, que se me cai ao chão é pó de fada por todo lado e temos aqueles utensílios estranhos que se vê fazer contorno, eyeliner. Temos também uma máscara de pestanas que não tem escova, é literalmente a continuação do ferrinho do cabo e temos também reviradores de pestanas estranhos, desde reviradores de pestanas aquecidos a reviradores de pestanas assim mecânicos que se clica. Muitos deles emprestados pela minha querida Ana Pacífico, que quem a segue sabe que ela é a rainha de testar coisas destas e então temos aqui um vídeo divertido e diferente para experimentar e ver se as coisas de maquilhagem funcionam ou não. Portanto, o vídeo 2 vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, um dos produtos estranhos com que vamos começar, não é propriamente estranho, mas é um daqueles produtos que nós já vemos há muitos anos aparecer aqui na internet e eu pessoalmente nunca experimentei, que são aqueles pincéis gigantescos, parecem pincéis de pintar telas, sabem? Aqueles grandalhões, para aplicar base. Isto deram-me recentemente e disseram, Rita, isto é a melhor cena de sempre, é super barato, foi comprado numa daquelas bazares chinas, custou R$ 2,95 e é um daqueles pincéis, lá está, como vos disse, bem espessos e que supostamente aplicam maquilhagem num instantinho, isto especificamente disseram para utilizar em base, aplica a base num instante, fica super bem espalhado e por ter este formato aqui, entra muito bem nos contornos do rosto, portanto, vamos experimentar, este custou R$ 2,95, ora cá está ele, é assim bem engraçadinho, tem aqui esta pega e lá está, é suposto literalmente espalharem a base como se estivessem a pintar assim uma parede ou qualquer coisa. Ele parece-me muito macio, parece-me espesso, mas não demasiado espesso, não sei como é que isto vai ser para limpar, para lavar neste caso, mas bora lá experimentar então, vou pôr um bocadinho de base na parte de trás da minha mão e vamos então aplicar no rosto e vamos ver se isto faz realmente uma aplicação rápida, uniforme e perfeita. Temos o pincel cheio de base, bora lá ver então. Devo dizer que gosto especialmente dele para aplicar base aqui nestas zonas assim, porque lá está, tem aquele formato que entra muito bem aqui, também gosto dele aqui para estas zonas, aqui já acho um bocadinho complicado, mas no geral gosto muito do formato. Se acho que aplica-me de uma maneira mais rápida do que os meus da It Cosmetics, não. No entanto, é um bom pincel estilo Kabuki, ele está-me a fazer lembrar muito um Kabuki clássico, ainda assim prefiro os meus da It Cosmetics. No entanto, se isto funciona, mega funciona. Apliquei a base super rápido e sinceramente sinto que em certas zonas que temos contornos do rosto mais marcados, tipo aqui e certos cantos, ele entrou muito bem. Portanto, olha, para mim está aprovado. Vou aplicar também o corretor com ele, vou aplicar um bocadinho debaixo dos olhos com um bocadinho de corretor e vou com esta parte aqui e vou com pancadinhas ver se ele também aplica bem o corretor. Curiosamente, sabem que gosto mais dele assim ao contrário. Porquê? Porque este formato entra bem aqui na zona da maçã do rosto. Eu inicialmente estava a fazer assim e também entra, mas assim fica melhor, porque esta parte de baixo é mais dura, por não ter os pelos tão compridos e então aplica melhor ou calca melhor o corretor do que o outro lado. Gosto muito. Agora, temos aqui um utensílio que a querida Ana Pacific me emprestou que está viral no TikTok e um monte de gente fala disto porque dá para utilizar para fazer mil coisas. Literalmente, vocês podem aplicar eyeliner com este lado aqui ou podem fazer as sombras em formato de V com este lado aqui. Eu vou fazer literalmente as sombras com este formato. O eyeliner não, porque já há mil truques desses com o eyeliner. Portanto, eu vou experimentar para fazer então as sombras aqui. Também se fala de fazer a parte de baixo do lábio com isto aqui. Portanto, desenhar o lápis de lábios com este formato aqui. A parte de cima do lábio é este aqui, que para mim dificilmente vai resultar, porque eu tenho, como conseguem ver, um cupido muito maior do que o comum mortal. Mas também vou experimentar. Depois ainda falam de utilizar este lado aqui para fazer a modelação. Vai ficar uma modelação bem risco, marcada, mas vamos experimentar também. E o que é que me falta? Ah, falta também este para a sobrancelha, que supostamente é para fazer assim. Agora, eu este não vou testar, porque vocês já sabem que eu tenho graves problemas com a sobrancelha. E isto faz uma sobrancelha muito arredondada, como vocês conseguem ver, que está num formato certo, sem dúvida, e vocês conseguem ver pelo formato da minha. No entanto, eu gosto da minha um bocadinho mais tipo bushy, por isso é que não vou testar essa parte da sobrancelha. No entanto, em termos de formato, conseguem claramente perceber que está um bom formato para a sobrancelha. Bora lá então, vamos começar com o bronzer. E eu vou pegar aqui numa paleta destas da W7 baratinha. Vou pegar num pincel de bronzer e vamos experimentar fazer o nosso contorno assim, com este lado deste utensílio. Isto é tudo coisas do Amazon. Um bocadinho de bronzer em pó. Ora, então, pomos isto aqui na zona que é mais para dentro, onde queremos modelar. E é só passar com o pincel e esbater. E isto vai certificar que o bronzer não desce mais do que onde ele está. Cá está. Agora é que tirei. Estão a ver? Fica sim super remarcado. Resulta, eu sou a maior fã deste bronzer super em risco. Não, por isso vou passar aqui um bocadinho só com o pincel em cima para esbater, para não ficar um risco tão intenso e marcado. Se funcionou, funcionou super bem. E cá está, temos o nosso contorno exatamente no sítio onde ele tem que estar, nem mais acima, nem mais abaixo. Será que isto também dá para fazer no nariz? É capaz? No nariz, de calhar, vai com este, não é? Ai, podemos experimentar? Podemos experimentar ou não? Bora experimentar. Vamos experimentar. Bora. Já, funciona. Lá está. Mais uma vez, é muito marcado e fica muito reto. Não é o meu look favorito. Mas depois passamos com o pincel por cima. Está-se bem. Coisa faz-se. Ok, bora fazer do outro lado. Super marcado. É tipo um risco. Mas eu depois, para fazer com que isto fique mais natural, passo só o pincel por cima e ele desvanece um bocado. Claro que tira um bocado aquele efeito risco, 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 que é exatamente o que isto está a fazer. Mas, eu acho que acaba por ficar mais natural e as coisas ficam no sítio certo na mesma. Temos aqui também este pó de diamante que a Ana me emprestou, que é o pó de fadas Andayan, que supostamente há várias cores. Ela emprestou-me este desbranquiçado e isto é, supostamente, ela disse-me, assim que eu abrir vai haver glitter por todo lado. Vamos com cuidado abrir isto. E isto, supostamente, já tenho glitter aqui para cima do meu telefone todo. Traz-se esta esponja e é um pó de fadas bem intenso. Está a cair por todo lado. Bora pôr aqui nas maçãs do rosto. Eu vou só encostar um bocadinho porque isto, como conseguem ver, é mega intenso. Mas isto é, literalmente, pó solto, purpurinado, desbranquiçado. Eu acho que tenho que passar aqui com os dedos em cima, só para ele agarrar um bocadinho a minha pele, senão vai ficar só estranho. É muito bonito. É tipo um pó, mesmo de fada, brilhante, muito, muito giro. Eu agora tenho imenso aqui em cima do meu telefone, portanto vou com os dedos e vou aplicar um bocadinho mais. Claro, isto não é um iluminador daqueles que deixam o aspecto molhado. Isto é um iluminador em glitter, mas que é giro, é. Se eu usaria no dia-a-dia, nem pensar, mas que é muito giro, é. Isto é mesmo divertido, tipo para festas ou... Cenas temáticas, tenham em atenção, sim, que tudo vai ficar cheio de glitter, porque isto tem glitter em pó aqui e está a sair por todo lado. Não sei se vocês conseguem ver aqui a parte de fora e as minhas mãos. Eu tenho glitter everywhere. Bora então testar aqui a parte das sombras. fazer isto assim e vou pôr a sombra do canto externo. E supostamente vai ficar super marcadinha e muito bonita. Cá está. Estão a ver? Super marcado, muito, muito bonito. Vou fazer exatamente o mesmo do outro lado. Cá está. Beautiful. Oh my God. Vou só acabar este look e vamos passar então a testar produtos estranhos e virais de pestanas. Para as pestanas, temos para experimentar um produto destes que eu sei que adoro. Eu quando estava na Plural, permanentemente usava sempre isto para revirar as pestanas. Isto basicamente é um revirador de pestanas que é automático e fica quente. Portanto, vocês ligam-no e ele começa a aquecer e isto basicamente enrola-vos as pestanas. Por aquecimento, ou seja, vocês só têm que pousar isto nas pestanas. Enquanto isto estiver quente, isto aquece automaticamente. É só clicar aqui neste botão. Ele começa a aquecer e depois as pestanas ficam super enroladas. Isto eu sei que gosto porque eu já tive antes. E temos também este aqui. Este é muito estranho. É daqueles que faz assim. Portanto, vocês têm só que pôr as pestanas aqui no meio e depois clicam e ele fecha. E vai-vos respirar as pestanas. É quase como um Corvex, mas por clique. E então, vamos fazer de um lado com o revirador que aquece, que eu sei que adoro. E do outro lado vamos fazer com este aqui. Então, bora lá. Deste lado, do lado esquerdo, vamos fazer com este aqui. Vou tentar pôr as minhas pestanas com cuidado aqui no meio. Ok? Estão a ver? Bora lá. Ir fechando. Até que a ver as minhas pestanas ali. Oh my God. Sinceramente, não fez grande diferença. No entanto, como eu fiz lifting de pestanas há pouco tempo, acho que poderá ser por aí. Este aqui, eu gostava dele principalmente depois da máscara de pestanas, porque eu sentia que ele enrolava muito melhor depois da máscara de pestanas do que antes, se querem que vos diga. Mas eu vou desligá-lo por agora. Vamos experimentar uma máscara de pestanas muito estranha, que é esta da MAC Andy e é a Brush Finalize the Design Mascara. E porquê que isto é estranho? Vocês perguntam. Porque é assim, não tem tipo cerdas. Reparem. Isto é, a escova. É tipo basicamente um metal com uma camada de máscara de pestanas preta. É tipo assim um rolinho, só que não tem cerdas de tudo. Isto é quase como se fosse a continuação do metal. É muito estranho. Bora experimentar. Curiosamente, deu-me uma pestana muito mais intensa do que eu estava à espera, sinceramente. Agora, devo dizer, faz-me falta sim ter uma escova, como deve ser, para depois separar as pestanas e pôr mais nos cantos, porque realmente entra muita máscara de pestanas aqui na parte perto das pestanas, porque é muito fininho e veio lá, mas depois o resto não fica assim com um volume bem intenso. Nem se consegue separar muito bem as pestanas. No entanto, sinceramente, deu um efeito muito mais intenso do que alguma vez esperei. Portanto, olha, não substituí as minhas máscaras de pestanas ditas normais, mas é fun. Sinceramente, funciona. Que é isso que queremos ver. Honestamente, tive de passar um bocadinho de máscara de pestanas, tipo, dita normal, porque estava a sentir com o efeito. Estava muito bom inicialmente, mas depois parecia que elas estavam a murchar, digamos assim. Não sei, precisava de mais. Portanto, olha, passei mais um bocadinho de máscara de pestanas e agora já temos o Corvex da Ardell aquecido. E bora lá então. Vamos ver se isto enrola um bocadinho mais agora que já tenho máscara de pestanas on. Mas sim, eu já utilizei este tipo de produtos antes e eu sentia que depois de pôr a máscara de pestanas, parecia que enrolava melhor. É só para usar assim na raiz das pestanas. Sente-se um quentinho, mas não é nada de especial. E basicamente é deixar aqui um bocadinho e elas vão ficando viradas para cima. Eu adoro este produto. Este é tipo um daqueles produtos que eu preciso de comprar novamente porque eu tinha na altura em que estava no plural e usava em toda a gente e depois deixei de o ter. Já não sei se eu perdi ou se o estraguei. Nunca mais voltei a ter e é tipo, eu amo este produto. Adoro como as pestanas ficam. E curiosamente até gosto da sensação das pestanas a aquecerem. Estou com as pestanas bem enroladinhas para cima e nem sequer as vejo, tá? Brutal! Antes de chegarmos aos batons que são 50 mil para experimentar, bora então experimentar com um lápis de lábios fazer esta situação aqui. Que eu acho que lá está. Para o meu lábio vai ser um pouquinho glória porque eu tenho um lábio com um cupido bastante grande. Mas pelo menos esta zona aqui central, bora ver se isto funciona. Quer dizer, eu tenho que alargar um bocadinho mais porque tenho um cupido grande. Para a parte inicial do cupido até que funcionou. Bora ver a parte de baixo. Hum, fica um formato um bocadinho estranho. Fica um bocado arredondado demais. Aqui fica muito arredondado e aqui fica muito arredondado. Que não é, parece que fica com aquela bocadinha assim, sabem? Não é o meu estilo favorito, sinceramente. Não amo, não amo. Esta não foi a minha utilização favorita. Sem dúvida que a minha utilização favorita é esta daqui. Para fazer as sombras assim bem sharp ou para fazerem eyeliner. Tudo o resto é fun, mas não é a minha cena favorita. Bora então experimentar os 50 mil batons que ela me emprestou. Ela emprestou-me os batons que são em formato de comprimido. Que eu vou claramente experimentar. E emprestou-me os batons em formato de guitarra. Que eu também vou claramente experimentar. E emprestou-me também estes que fazem um tinte. Que se põe um batom azul e depois fica tingido. Estes são daqueles que não saem de todos os lábios. Portanto, eu este não vou pôr. E ainda tenho os batons tipo de bowling. Estes também são daqueles que deixam tinte. Vamos experimentar primeiro o da guitarra. Ela emprestou-me duas guitarras. Eu tenho este preto, que eu não sei que cor é que isto fica. E ainda tenho aqui este, esta guitarra. Que é mais avermelhado. Sabe o que mais? Eu vou experimentar mesmo o preto para ser diferente. Até porque eu acho que ela experimentou só este vermelho. E eu quero experimentar o preto. Bora lá. Vou mesmo aplicar diretamente. Não sei se isto vai ser preto ou se é outra cor. Mas bora ver. Ah! Que giro! Oh my God! Ok, este acho super, super giro. Esta cor, eu não faço ideia qual é que é, sinceramente. É este da guitarra preta. Já fico a saber, porque há várias guitarrinhas. Isto que eu acabei de pôr que parece preto. E depois sai assim este vinho lindíssimo. É este aqui preto. Gosto de bué. Por acaso está mega aprovado. Muito cremoso. Uma pigmentação boa. Fácil de aplicar. E gosto muito, muito da cor. Bora lá tirar este com um desmaique dentro daqueles bifásicos para ver se isto sai tudo. E vamos experimentar estes dois comprimidos. Tingiu um bocadinho os lábios. Bora lá então a estes dois comprimidos. Só para falarmos destes... Estes barulhos. Se isto não é boi ASMR, eu não sei o que é. Vamos perceber quais é que são as cores. Este laranja, por exemplo, é tipo vermelho-vermelho, parece-me. Já, este comprimido de laranja vem assim um avermelhado. Este comprimido assim cinzento vem tipo um vinho. Não sei qual é que quero experimentar, sinceramente. O cor-de-rosa acho que foi o que a Ana experimentou. Por acaso já não sei. Este cor-de-rosa é assim mais tipo clássico. Clássico rosa. Eu acho que este foi o que a Ana experimentou, se não me engano. Vou experimentar vários. Não sei se ela não me vai matar, mas vá. Este verde é mais um vermelho. Eu este não vou experimentar. Não quero estragar os batons todos dela. É também escuro. Este ela já experimentou, dá para perceber claramente. É assim também avermelhado. Eu acho que eles não variam muito em termos de cores, sinceramente. Bora só ver mais o amarelo. Ah, este é menudo acastanhado. Ora, é este mesmo que eu quero experimentar. Este aqui. Este é o vencedor. Bora então ao comprimir amarelo e vamos então experimentar. Isto literalmente é que eu não clicar no batom em barra. Só que a barrinha é pequenina e é de comprimido. Isto é xixi para quem quer ter montes de cores e não quer ter aqueles batons gigantes que nunca mais acabam. Gosto muito desta cor. Isto está tudo mal aplicado, mas só para verem que esta cor é tão, tão gira. Sem dúvida que o meu favorito foi este de cor de rosa. Não, amarelo aqui. Mas há aqui tipo de mil cores. Eu até posso abri-los. Não vou experimentar mais porque senão é na matem. Comprimido de cor de rosa também vem assim um avermelhado. Há muitos avermelhados, devo confessar. Este rosa bebé é também um avermelhado escuro. O amarelinho claro é também um avermelhado. Portanto, há muitos avermelhados, sem dúvida. Não é uma variedade de cores incrível. Este acastanhado é mesmo escuro. Vai ser aquele tipo de jolo muito giro. Este arrocheado também é um avermelhado, mas é mais framboesa. Ai pá, vamos abrir todos. Vá, bora lá. Só não vou experimentar todos porque os batons não são meus. Este alaranjado também é muito giro. Parece tipo um vinho terracota. Depois ainda temos este. Este é muito giro. Este é tipo um laranja. Ia ficar muito bem com este look. Mas vá. Ok, este é muito giro. Este azulinho bebé também é muito, muito giro. O cinzente é outro nude maravilhoso. Este acho que também ia ficar muito bem com este look, sinceramente. Mas é parecido ao que eu tenho, sinceramente. E por fim temos mais este rosinha, que também é outro nude. Muitos giros todos. Acho que lá está. Quem quer ter várias cores de batons e não se quer comprometer com aqueles batons gigantes, que é tipo, sabemos nós muito bem com os batons grandes, duram séculos. Tem aqui várias opções. A textura é muito cremosa. É um acetinato para o mate, se querem que vos diga. Não é nem muito brilhante, nem muito mate. Mas tem bom pigmento. Aplica-se muito bem. E tem uma textura avulgada muito, muito, muito cremosa e muito confortável. Vou tirar mais este e vamos por fim experimentar os batons do bowling. Que tenho aqui dois. E eu sei, pelo que a Ana me disse, que estes são aqueles batons que é para serem os últimos. Porque isto tinge o lábio durante não sei quantos dias. Mas eu acho que até vou para mais claro, porque acho que é mais interessante. Mas bora lá. Vamos tirar este aqui e vamos experimentar estes batons do bowling. Este dos comprimentos não tingiu muito os lábios. Tingiu mais o primeiro do que este. Agora por fim, temos dois de bowling. Se calhar vou mais para a cor vinho. Bora lá. Isto vai me tingir os lábios durante não sei quantos dias. Eu hoje tenho um evento. Portanto, must be fun. Bora lá. Não me parece que isto vá a lado nenhum. Tingiu-me os dentes também. Maravilhoso. É assim, se querem um daqueles lip tintes que literalmente tingem os lábios com uma cor intensa, sem ser assim dissimulada e suave, isto é intenso. Não é o meu produto sobrito. Sem dúvida que os que eu mais gostei de lábios foram os batons em formato de comprimido. Eu acho isto mega fun. E acho que é uma boa maneira de termos muitas cores de batons diferentes, com uma textura muito cremosa, num só tipo coisinho feito. Os batons gigantes. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, já sabem, se quiserem que eu faça mais vídeos destes a testar produtos estranhos, digam-me abaixo nos comentários. E digam que produtos é que querem que eu teste. Seja produtos, seja truques, seja... Vão-me mandando coisas e dêem sugestões que... Eu nunca fiz este género de vídeos. É a primeira vez, mas diverti-me imenso a experimentar uma catrefada de coisas diferentes e acho que consegui um bom make-up look, embora os meus dentes não estão a parar de ficar tingidos por causa deste batom. Sem dúvida que os que eu mais gostei foram o pincelito. O pincel é espetacular. Gostei muito dos batons em formato de comprimido. Gostei deste utensílio não para tudo. Como vocês perceberam, gostei muito desta parte aqui para as sombras. E acho que isto, para quem não sabe fazer eyeliner, pode dar um grande, grande jeito. E adoro este produto para revirar as pestanas da Ardell que aquece. Este aqui, sinceramente, acho que isto vai fazer mais ou menos o mesmo que um Corvex normal. Portanto, eu este aqui não amei, sinceramente. E os batons em formato de bowling, como perceberam. Até achei a coisa engraçada, mas isto tinge tão fortemente que eu agora estou com os dentes. Estou com os dentes, parece que estive a beber vinho. E sei que até ir lavar os dentes isto não vai sair, por muito que eu os esfregue. Portanto, isto se não tiverem cuidado e vos for parar aos dentes, vocês vão ficar com os dentes como se tivessem bebido uma garrafa de vinho tinto sozinhos. Portanto, estes não adoro porque acho que tem que ter imenso cuidado. Obviamente, quero saber aí embaixo nos comentários se querem que eu experimente alguns produtos estranhos do TikTok. Mais produtos estranhos e quais. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.